Eu acho que é meio óbvio pela arte do canal, pelos vídeos, pelas skins que eu sempre sonhei, pelo mamoletom e também, né, por alguns outros detalhes. Tudo isso? Minha cor predileta é o roxo. Gente, roxo é o caminho, roxo é o hype. Uma skin roxa dificilmente será feia. O problema é que pela alta demanda, as skins dessa cor normalmente são muito caras. E é exatamente por isso que muitos acreditam não ser possível montar o inventário roxo barato, gastando muito pouco. Mas isso não é verdade, pessoal. Hoje, tutorial de como montar o inventário roxo completo com faca, economizando muito dinheiro. Nesse vídeo aqui, só skin de ótimo custo-benefício. No final, separei uma surpresinha pra vocês. Então assistam o vídeo até o fim. E pra não esquecerem, já deixa um like agora. É de graça, mas pra mim faz toda a diferença, pô. Só lembrando rapidinho todo mundo. O formulário da descrição agora pra quem utiliza o cupom doga do que drop, além da Skeleton Slaughter. Eu adicionei também uma Falcon Slaughter e uma Noma de Semi Blue Jam, pessoal. Use o cupom doga do que drop e preenche o formulário. Resultado do formulário em alguns dias. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 1337. Rian aqui. Pessoal, inventário roxo barato. Só antes eu quero dizer que muitas das skins que eu escolhi aqui, elas não estão nessa lista apenas por serem baratas. São skins que, inclusive, se eu fosse montar um inventário roxo hoje, mesmo tendo, mano, dinheiro pra comprar qualquer skin, eu escolheria a opção mais barata. Porque, como eu disse no começo do vídeo, dificilmente encontramos alguma skin roxa feia no jogo. Eu, particularmente, não consigo lembrar agora de uma. Skin roxa feia. Acho que não tem, mano. Quando a ideia, pessoal, é economizar dinheiro pra montar um inventário legal, devemos desconsiderar algumas skins. Então, por exemplo, eu não vou fazer vocês gastarem dinheiro com skin de teco-teco, de 12. O foco será nas principais armas do jogo. Glock, USP, Desartigo, AK, ALP, FAQ, LUVA, pra quem tiver um pouquinho a mais. Inclusive, tem uma faca roxa no CS que as pessoas, literalmente, esquecem que existe. E é uma faca de ótimo custo-benefício. A gente consegue, sim, algumas bem baratinhas. Vamos começar nossa lista com uma skin para Glock. E, obviamente, tem que ser ela, cara. Glock, Mirror Eyes, não tem como ser outra. Se você quer economizar muito, mano, muito mesmo, pega fio de teste de menos de R$2, tudo mais preciso, R$1,86. Porém, é uma Glock muito barata, muito bonita. Então, vai sem medo na Factory New, porque a Factory New, você vai pagar em torno de R$7,95. R$7,00, não é R$7,00. Aqui embaixo, no canto da tela, eu vou estar apresentando para vocês o preço de todas as skins na Steam e o preço de todas as skins no Skins Monk, que é onde eu recomendo que você compre tudo isso. É, de fato, o lugar mais barato para comprar skins. Vocês vão ver que lá é tudo muito mais em conta. Galera, para mim, essa é, com certeza, uma das Glocks mais bonitas do jogo. Eu sei que eu estou usando ela aqui com a minha Pandora e, querendo ou não, a luva acaba dando uma boa valorizada na Glock. Só que, mesmo assim, a luva roxa mais barata que eu vou indicar para vocês, essa Glock, mano, ela fica demais. Só que com luva vanila, ela também vai ficar bonita. Até existem outras Glocks com um pouquinho de roxo, mas nenhuma, como a Moonrise e todas as outras muito caras. Então, tem a Vogue aí, que é a Filted Test, você custa quase R$15,00. Não acho que vale a pena. E tem a Neonair, a Filted Test é mais de R$50,00. Não, vamos de Moonrise mesmo. Unanimidade também é a nossa skin de USP. Tem que ser a Black Lotus, pessoal. Quando essa skin foi lançada há mais de dois anos, eu disse para vocês que seria, possivelmente, a skin de USP com o melhor custo-benefício do jogo. É muito bonita. O preço só não é elevado, porque é uma skin de raridade baixa. Então, por mais que a demanda seja alta, a oferta é maior ainda. Pode pegar tranquilamente uma Filted Test, vai sair em torneio de R$7,00. Se você quer ela com float um pouco melhor, ela um pouco mais conservada, vai na Minimoware. Vai ser muito parecida com a Factory New, custa R$13,00. Só que a Factory New é um pouco mais cara, custa quase R$50,00. Desert Eagle, pessoal, é um problema, porque não temos, literalmente, nenhuma ilustração tendo roxo como predominante. Eu vou dar duas indicações aqui, mas já adianto que elas são um pouco mais caras. Então, não vamos considerar a soma total desse 20º barato. É só para quem, mano, realmente tem um pouco mais de grana sobrando e queira. A primeira é a Desert Eagle, com B2Dragon. Pode pegar uma veterana de guerra, porque é aquele tipo de skin que só perde o brilho. Só que a veterana de guerra, que é, consequentemente, a mais barata, você vai pagar R$88,00. Já é um pouco mais cara. A outra opção é a Desert Eagle, Night Heist. Só que é uma skin muito difícil de ser encontrada. Eu, particularmente, não acho tão bonita. Não brilha no jogo. E é caro. Você vai pagar mais de R$50,00 em uma skin que... Acho que não vale a pena, velho. De verdade. Para quem joga de Tech N9, eu tenho duas opções. Sand Storm, onde a Field Test é de pouco mais de R$2,00. Ótimo custo-benefício. E a Decimator, minha predileta, eu gosto muito. O problema é que ela é mais cara, tá? A Field Test é de R$60,00. Mas, de verdade, é uma skin antiga. Uma skin que tem um preço que já estava no mercado. Para quem gosta muito de Tech N9, eu acho que vale a pena. Já para o CT, 5.7, duas opções e duas opções muito baratas. Violent Dymel, R$3,56, uma Factory New. E a Hybrid, que você pode pegar uma Field Tested por menos de R$5,00. Duas opções baratas, bonitas, né? Que combinam com o tamanho do inventário. Então, vai do gosto pessoal aí de cada um. Partindo agora para as SMGs. Mac 10, mano, eu prefiro a Lightbox. Menos de R$4,00, skin smoke, mano. Muito bonitinha. Ela não é completamente roxa. A base é preta. O roxo está ali em detalhes. E eu, particularmente, gosto disso. Até para o inventário não ficar muito enjoativo. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Outra que também encaixa nesse inventário. E é baratinha. Ultra Violet. O que eu disse da Lightbox vale para a Ultra Violet também. Um pouco mais caro, mas eu acho que vale a pena. Tem caô. MP9 ideal para esse inventário seria a Wild Lily. Só que a mais barata. Veteriana de guerra, custa mais de R$10,000. Então, vamos abandonar esse sonho. O que eu tenho para recomendar é a Mount Fuji. Um pouco mais de R$20 na Field Tested. É opcional. Galil, eu vou recomendar a mesma skin da Tech N9. Só que vai um alerta aí que eu esqueci de avisar na hora da Tech N9. A skin Saint Storm, tanto para a Tech N9 quanto para a Galil, que eu vou indicar agora, inspecione skin por skin buscando aquela que tem um pouco mais de roxo. Então, por exemplo, essa Field Tested aqui tem muito pouco roxo. Ela é praticamente só amarela. Enquanto a que está do lado, que tem o mesmo preço, ela é completamente diferente. Olha isso daqui. Então, não vai lá e compra qualquer uma. Inspecione skin por skin. Senão, você pode acabar tendo que montar um inventário amarelo. Famas, vocês têm por obrigação pegar a Rapid Iron Movement. Na minha opinião, uma das skins mais bonitas do jogo. Só não é valorizada porque está na Famas. Se tivesse a mesma skin numa AK, numa ALP, todo mundo ia querer R$13,80. Esse é o preço que você vai pagar por essa skin que é maravilhosa, gente. Hora dos rifles principais, pessoal. AK, ALP, M44, M41S. Então, já se prepare para agora gastar um pouco mais de dinheiro. Mas é um dinheiro, pô, na minha visão, vale a pena. Você vai estar gastando aí nas armas principais do jogo, aquelas que você mais utilizará. A K47, pessoal, não tem como não ser a Nightwish. Até por isso, será a única opção que eu vou dar nesse vídeo. Vai pegar uma Field Tested por menos de R$50. Gente, de verdade. A Field Tested não estará desgastada. É uma skin que perde muito mais brilho do que pintura mesmo. Para os efeitos holográficos que ela tem, que embora esteja um pouco mais sutis no CS2, a Valve pode mudar tudo do nada. E aí, se mudar, a skin vai valorizar. Abra o olho, pô. M41S também não tem como não ser a Black Lotus. Numa Field Tested, você vai pagar cerca de R$60. Vale muito a pena. Inclusive, em um vídeo recente do canal, que eu postei antes de ontem, eu acho. Esse é um craft sensacional e relativamente barato também, que agrega muito a essa skin. Possivelmente, essa skin aqui é a mais bonita de todo esse vídeo. De verdade, eu a amo. Viado! Exatamente por isso, vai ser a única opção que eu vou mostrar. M4A4, Desolate Space. Não tem como não ser a Desolate Space, pessoal. Pensa comigo. Outra skin roxa de M4A4, você vai conseguir no jogo por menos de R$30. E a Desolate Space, você pode também pegar a Field Tested, porque essa sim, literalmente, conforme o float aumenta, você só perde brilho. Então, a Field Tested é quase igual à Factory New. Eu vou mostrar aí na tela pra vocês, nesse exato momento, uma Factory New e uma Field Tested. Tem diferença? Eu acho que não. A WP, eu vou dar uma opção mais barata, outras um pouco mais caras, mas é Alp, gente. Alp, eu acho que vale a pena investir um pouquinho mais. Todo mundo gosta de jogar de Alp. E ter uma skin de Alp legal no inventário é... Pô, é o sonho de todo mundo. Opção barata. Fever Dream. R$52,00 a Field Tested. R$69,00 a Factory New. Minha opção predileta, pra quem tem um pouco mais de dinheiro. Pink DD Patch, Field Tested, R$130,00 aproximadamente. Pra combinar demais com esse inventário. E por ter esse copy preto, você ainda terá a opção de personalizar a skin com alguns adesivos roxos. Eu, Rian, iria de Pink DD Patch. Você que tá vendo esse vídeo e é rico, né? Porque eu sei que algumas pessoas mais favorecidas estão vendo esse vídeo. Vai de Lightning Strike, mano. É cara demais, só que é linda. E não tem Alp mais roxa que ela. Aqui no Skismon, que tem uma por R$810,00. Mas tem que lembrar que esse preço, ele deve ser desconsiderado. Inclusive, se vocês entrarem aqui no site e checarem o preço de qualquer skin que eu tenho nesse vídeo. Vocês vão ver que o preço que eu falei, não bate com o preço que tá aqui. Mas isso porque, esse preço é pra quem quer trocar skins. Na hora de comprar, você reduz 35% desse valor. Então, por exemplo, essa Alp Lighting Strike. Clicando aqui no carrinho, ó. Embora o preço dela seja R$810,00. Vocês podem notar que, para ter essa quantia, eu preciso depositar apenas R$599,00. Isso porque, quando você adiciona a salda aqui em cima. De cara, você já tem 30% de bônus. Ativando o cupom DOG, você ganha mais 5%. E aí, é dito e feito, ó. R$899,00, mais 35%. Eu vou pra R$818,00. Fez qualquer troca aqui no Skin Smoky ou adicionou saldo, seja lá quanto for. Preencha o formulário que tá na descrição. Porque, nesse formulário, literalmente, um kit roxo de faca e luva. No começo do próximo mês, eu vou mandar pra um de vocês que me apoiaram aqui no Skin Smoky. Fazendo uma troca ou um depósito com o meu cupom. Na hora de fazer troca, é só ir pela descrição. E aqui em cima, você consegue até R$5,00 de graça. Também usando o cupom DOG. Pra quem não quiser contar com a sorte, fica a minha recomendação. A mesma luva que eu tô sorteando. Imperial Plage. Gente, sendo bem sincero com vocês, eu sei que esse valor de R$297,00 assusta. Na real, não é R$297,00. Ué? É R$219,00. Só que o seguinte, luva roxa. Mesmo que veterana de guerra, essa luva veterana de guerra, ela ainda é muito roxa. Ela ainda agrega muito pro seu inventário. E uma luva nessa cor, por esse valor, eu não tô supondo algo, não tô achando nada. É um fato. Não há outra luva roxa mais barata. A Factory New é muito cara. Depois dessa, só temos a Pandora, né? E a Pandora, vocês sabem, eu tenho uma aqui, ó. A fio de testa é de R$7.600 dólares. A Factory New, que eu também tenho R$60.000,00. Como de Imperial Plage, apenas olhem skin por skin. Peguem aquela, obviamente, que tem o float mais interessante. Porque, por exemplo, essa veterana de guerra é 0.6. Olha quanto roxo ela tem. Eu amo muito essa luva, de verdade. Inclusive, todas as skins desse vídeo, eu apresentei pra vocês utilizando uma luva dessa. Vocês viram como ficou legal o inventário. Tá, dog, beleza. Comprei a luva. Mas e agora? Que faca que eu vou comprar? Vou comprar uma faca safira? Não tenho grana, mãe. Minha nova safira custa mais de R$10.000 dólares. Butterfly uns R$14.000. O que eu faço? Faca safira é coisa do passado. Ultraviolet no rabo. Que isso, rapaz? Você acaba, rapaz? Faquinho Ultraviolet, pessoal. É uma skin de base preta. Mas que tem um detalhe violeta, né? Um detalhe roxo. Qual faca você vai pegar? Você vai ser M9, Butterfly, Karambit, Flip, Bayonetta, Navadia. Vai da sua condição. Mas confia no pai. Fá de Ultraviolet. É a faca que eu tô sorteando nesse combo roxo pra vocês também, né? Uma banha de Ultraviolet. Eu acho que o melhor custo-benefício é a Shadow Daggers ou a Flip. A Shadow Daggers, principalmente, pouco mais de R$600. R$609 numa faca pro inventário roxo. Acho que vocês não vão encontrar nada melhor que isso. E é exatamente uma Ultraviolet dessa que eu vou mandar pra um de vocês. Se fizerem qualquer negócio aqui no Skizmon, que, pô, doga, mas você já não ia mandar a baioneta com a luva roxa? Sim, eu só tô adicionando a Ultraviolet. Repostou aqui 1, 2, 5 dólares que seja. Prende formulário. Fez uma troca. Tô nem aí, mano. O importante é usar meu cupom e ir pelo meu link. Lá pelo meu link até por segurança, pra evitar que você caia num golpe. E comente aí qual a cor do próximo inventário barato que vocês querem que eu faça pra vocês. Inventário azul? Vermelho? Rosa? Vocês que vão decidir. Pra quem não tem condições de me apoiar aqui no Skizmon, pra quem não tem condições de fazer uma troca porque não tem skin ou então de comprar um item, comenta aqui no vídeo o código final do seu trade link. Tudo que tem a partir do sinal é de igual. Vou selecionar 5 de vocês e pra cada um eu vou mandar uma Glock Moonrise. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, aqui no canal Gócho 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho. E mesmo inscrito que você tenha ativado, passe aqui sempre, porque às vezes o YouTube trola e não manda meu vídeo pra ninguém. É isso, pessoal. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Gócho 1337, Fá, Looou. E aí